Música Usando como isca uma massa feita de farelo de arroz e trigo, Marcão tenta capturar os tambaquis e se depara com uma bela surpresa. Música Olha só, nós estávamos armando uma pescaria de tambaqui aqui, já topou numa luva porque a pescaria aqui vai ser muito bruta, nós estamos pescando com equipamento pesado, pesado mesmo, vamos ver se vai dar certo, é o seguinte aqui, dá uma mostrada aqui, nós estamos no meio dessa pauleira aqui, tem uma ceva aí na frente, e a hora que engatar o tambaqui aqui, vai ser uma briga de... que não vai ser brincadeira não, a carretilha vai estar com a frição todinha fechada, linha 120, anzol 9 barra 0, é pesada a tralha, né? Então, nós vamos jogar aqui duas varas, vai ficar uma aqui, outra aqui, vamos ficar, a hora que pegar, vai ter que atracar com o peixe mesmo, o tamburo, puxar e segurar, porque senão ele vai para a paulena que a gente perde o peixe. Vamos ver se vai dar certo, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, 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 ai Pousada Jerusalém Vai querer molhar tudo aqui Que animal É muito brabo, gente É muito brabo Que coisa mais linda Tá cansando, né, velho? Tá cansando Beleza Ó, gente, linha 120 Vara de 135 libras Aqui, ó, Araguaia Você encontra uma suco essa vara, hein? Olha um pouco Que animal lindo Meu Deus Imagina se eu não vou tirar uma foto com isso aí Ai, ai, ai Segura Meu rapaz quase jogou dentro d'água Tá bem fisgado Tá, né? Tá cansando, né, bonitão? E tá claro, não? Tá branco esse Olha que ele tá brancão Bonito, hein? É pirapitinga, né? Rapaz do céu Rapaz do céu Que coisa mais linda Que brabeza Que coisa mais linda Isso é cansar bem Deixa eu levantar ele aqui Pra vocês verem ele Olha o tamanho dessa pirapitinga, gente Ó Que animalão Nossa, tá no biquinho, hein? Vamos tirar logo que vai escapar esse peixe, hein? Tá no biquinho Vai escapar esse peixe Ai, ai, ai Ela tá cansada, né? Tem muita força, hein? Segura aonde, Deus? Põe a mão embaixo Tá pego! É isso aí, Cris Olha o tamanho desse animal Rapaz Pronto Já era Linda pirapitinha Uh Soltar esse bicho, Cris Ele vai escapar Ah, ele já foi Não dá tempo Gente, que força que tem esse animal É isso aí, meu Valeu, Cris Valeu É isso aí, velho Vem cá, dá um abraço aqui Aí Tá vendo? Pousada em Jerusalém Tá vendo o Gino, o Francieli O pessoal aí Viemos buscar o peixe aqui pra vocês Bem, pessoal Eu vou falar do equipamento pra vocês O que nós estamos usando Olha aqui Eu tô usando uma Uma Tecota 800 Linha 120 Vara Araguaia Que você encontra lá no Suboi 135 libras Por quê? Porque o tranco é bruto E aí nós estamos usando Anzol entre 9 e 10 barra 0 Todo esse peixe Tambaqui Pacu Pirapiquinga Eles são muito espertos Então o anzol Sem o encastroado Ele leva vantagem Agora vamos tentar mais uma vez Qualquer coisa A gente vai mudar os dois Vai tirar o castro do outro Porque é muito difícil do pacu Qualquer peixe redondo Olha o tamanho da massa que ele põe Parece uma coxinha Tá vendo? Essa massa é feita De farelo de trigo Farelo de arroz E trigo E trigo normal Pra poder dar a liga Aí você molha Aí você molha Faz o ponto certo E fica pronto a massa Aí faz uma coxinha O bicho é bocudo Põe pra dentro E a gente puxa pra cá É um pra lá E outro pra cá Vamos lá Joga lá pra mim Cris Por favor Bem na seve, hein Cris Põe aí Enquanto você jogar a outra Cris Isso Tá, olha Ele tá tirando linha O suficiente Pra ele jogar com a mão Primeiro porque aqui Não dá nem pra arremessar Tem que jogar com a mão Que nós estamos jogando aqui A 10 metros Mais ou menos De distância da gente E aí no meio Da pauleira das árvores Aqui Então a A briga é bruta Às vezes vai até Perder peixe Mas O ponto aqui é bom E aí E aí E aí Redondo, vem aqui, ai, no pau, ai não, ai não, ai, foi no pau, dou a linha pra ele, ai, aí, ai, ai, ontem, é a pitinha, Olha que beleza, Ipirapitinga. Aí, bichinha. Aí. Olha, pessoal, a Ipirapitinga é um peixe que há alguns anos, há pouco tempo, né? Foi feito um cruzamento de Ipirapitinga com Pacu e deu um peixe híbrido chamado Patinga. Está sendo o maior sucesso em Pesca e Pag. O peixe cresce muito, bom de carne e muito bonito, muito bonito. Cruzou a cor amarela da Ipirapitinga com aquele meio esverdeado, azulado do Pacu. Ficou muito bonito. Vamos pegar ela? Aí, garoto. Bonita, hein? Bonita, Ipirapitinga. Segura, velho. Aí, pessoal. Aí, né? Tira um pouco a vara daqui, eu vou soltar ela. Tão bonitona. Tão. Valeu, velho. Transcrição e Legendas Pedro Negri